Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fiotec, eu estou no Velopark etapa do VP Series para mostrar para vocês um dos carros mais conhecidos aqui na pista. Na verdade, esse não é o mais conhecido, mas vocês vão entender, esse daqui é o novo Opala Metal, anda com a mesma mecânica daquele Opala Metal, que foi sucesso absoluto. E hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com o piloto Israel Fontanella para contar todos os detalhes do carro e as diferenças que tem da versão anterior para essa daqui. Bora comigo, porque para quem gosta de carro rápido, eu estou na companhia de um deles. Bora! Chega aí, meu amigo Israel Fontanella, prazer falar contigo, prazer poder mostrar teu carro novo aqui no Velopark. Conta um pouquinho antes, até para contextualizar o pessoal, que assim como eu tenho certeza que tem muita gente que conhece o Opala Metal, conta um pouquinho dele, do carro. Como é que foi aquele carro, a carroceria anterior. Bom, beleza, bom dia pessoal, obrigado, TK. Então, o Opala Metal, ele entrou na minha vida em 2017. Antes eu andava com carros aspirados, e aí surgiu a oportunidade de comprar o carro do Jader, ele tinha saído da oficina, enfim. E aí eu quis tentar uma nova experiência, uma nova categoria com carro turbo e tal. E foi uma grata surpresa, assim, me adaptei bem com o carro, rápido, e acabou se transformando no carro mais rápido da categoria até hoje, né? E no ano passado, infelizmente, acabei sofrendo um acidente aqui após ter reformado o carro. É, uma pena. Na época, só antes de a gente chegar na ida para a carroceria nova, você chegou a virar quanto na época com o Opala Metal? 4, 7, 16 em 200 metros e 7, 1, 5, 5 em 402. Tudo isso a gente está falando de uma categoria que é a TTA, que são carros totalmente de lata, com motores sem cilindros, sem modificação, né? Você não pode ter, enfim, é muita modificação estrutural, chassi tubular, enfim, não é um XTM, vamos dizer assim. Sim, ele é um carro que ele conserva, de fato, as características da carroceria de um carro de rua, com mecânica hoje que passa dos 2 mil cavalos, assim podemos dizer. Passa dos 2 mil cavalos nos 6 cilindros e que andava na casa de 7 e 1, é tipo um negócio absurdo. Com pneus radiais, né? E com pneus radiais 275, né? 275. Então é um negócio absurdo. Um carro também que ficou muito famoso quando veio o pessoal do Corridas Proibidas aqui. Ah, exatamente. O Daddy Dave andou no teu carro. O Daddy Dave andou, exatamente. Que foi, cara, um dos momentos mais legais, assim, né? Aquela última andada dele e do Opala do Perigoso, né? Com o Mother Nova lá, foi animal, né? Ele andou muito, cara, ele virou rápido demais com o carro. A gente manteve a configuração que eu andava, né? Ele me deu foi um prejuízo, quebrou 6 pistões. Sério? Aquele carro? Naquela puxada. Naquela puxada. Sinal que ele acelerou de verdade, né? Sério mesmo? É, verdade, verdade. Caramba. Mas foi muito legal, né? Pra gente que acompanha o trabalho dos caras lá, enfim, eles virem pra cá e andar com o carro seu, né? É mais uma realização de um sonho também, né? E como eu tava falando da configuração desses carros, o bloco e cabeçote são originais. Desses carros, né? E aí, Isa, eu conto uma coisa, no final do ano passado, que você teve, foi no VP, né? Que você bateu, né? Foi no festival, na última prova do ano passado, exatamente. A única prova que eu andei no ano passado, na verdade, com o carro, né? E o ano todo, como tinha pandemia, a gente optou por fazer essa restauração dele, né? Ele já tava meio enferrujado e tal. E foi na última prova do ano. E aí, depois você bateu o carro, como é que ficou? Ah, depressão, né? Mas aí, na hora, a gente já decidiu fazer outro carro. Eu já tinha essa carroceria há algum tempo, né? Só que aí a gente ficou meio indeciso. O que é que vai fazer? Como que vai fazer? Volta o metal pra TT? Faz XTM, que gera um projeto interessante e tal. Aí nós optamos por fazer essa carroceria pra TTA, que é um carro com uma estrutura, teoricamente, um pouco mais leve, por ser mais moderna, enfim, né? E optamos aí em trazer o metal pra XTM, com um chassi todo novo e com fechamento em metal, que é o carro. Então, pra galera que é fã do metal, assim como eu, o metal vai continuar correndo, só que numa nova configuração. E aí, o Israel partiu pra uma carroceria dos anos 80, certo? E nesse carro você utilizou a mesma mecânica do... O motor e o câmbio é o mesmo, exatamente o mesmo. Na categoria TTA, você tem que usar bloco e cabeçote originais, certo? Exatamente, bloco e cabeçote original. O único upgrade que nós fizemos do metal pra cá foi a alteração dos injetores. Você tá usando 720 agora? 720. Nós usávamos 18 bicos de 225. Então vocês imaginam que o Opala TT, antes ele tinha 3 bancadas de bico, e hoje em dia com os injetores da Fiotec, ele tem uma bancada com 6 bicos. Exatamente. Uma simplicidade enorme, né? Simplicidade, eficiência e segurança, né? Menos injetores pra vazar, pra pegar fogo, enfim, né? Cara, é... É muito, muito, muito legal isso. Impressionante. E até pra contextualizar o pessoal, quando a gente fala bloco e cabeçote original, não é original, original. É que é com base no ferro fundido, obviamente tudo muito retrabalhado, porque hoje aqui vocês passam uns 2 mil cavalos. Que turbina que usa na categoria? Usa... A turbina é liberada, mas eu uso uma ProMode 98. Cara, que é um negócio absurdo, né? Gigante. Tô vendo, o carro que trabalha, obviamente, com 16 volts, né? 16 volts, sim. Bateria de lítio ali, 6 bobinas. Tem uma montagem, hoje em dia, da gente olhar simples, né? Assim, mas tem, obviamente, muito desenvolvimento da equipe Julieta pra justamente chegar nessa configuração. Vou mostrar lá dentro pro pessoal ver. Aqui a gente tem a FT600 montada bem aqui no meio do painel. Esse painel é dos anos 80, do Opala, ou não? É que no... Esse Opala, ele é 1980. Foi quando teve a transição do modelo redondinho, duas lanternas atrás, para o modelo quadrado. Só que eles mantiveram a interna ainda do 79. Entendi. Então é bem na transição lá. Que legal, né? De ver. E aí, então, eu te pergunto, porque provavelmente esse interior deve lembrar muito do teu carro antigo. É, cara. Então, eu tava comentando isso ontem com o pessoal. Eu entro aqui, eu me sinto muito confortável, porque realmente parece que eu tô dentro do antigo metal, cara. Olha que legal. Ele tem a alavanca no mesmo lugar, o paraquedas no mesmo lugar, shift light no mesmo lugar, injeção no mesmo lugar. É o mesmo volante, é o mesmo canote, é a mesma pedaleira. Na verdade, o que a gente fez? Nós levamos o metal lá no Tom e eu falei pro Tom, eu quero o roll cage, eu quero tudo igualzinho. Posição de banco, é o mesmo banco. Então eu entro aqui, eu não vejo a lataria externa. Então eu tô muito confortável, porque parece que eu tô dentro do antigo metal. E aí eu te pergunto uma outra coisa. Existe diferença de tocada desse carro pro metal? Não. Tá exatamente igual. É igual? Igual, 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 igual. Olha que coisa interessante. Isso é muito impressionante da equipe Julieta, assim, sabe? O carro já veio com chão fantástico. As duas largadas que eu dei, o carro apagou pra sair. Isso quer dizer que tá com muito chão, sabe? Tá com uma suspensão bacana. Então a gente tá trabalhando nisso. Pondo mais força pra sair, eu acho que vai dar boa. Que legal. Hoje a gente tem a categoria TTA, andando na casa de 4x7, 7x1 nos 402, você enxerga a possibilidade de baixar, ainda mais esse tempo? Eu tenho certeza que esse tempo baixa. Falando do metal especificamente, nós nunca conseguimos largar de 1x1 e fazer uma puxada completa com esse turbo, com essa configuração nova de motor. Então o tempo de 4x7 e 7x1 sempre foi largando de 1x240, 1x230, mas eu já saí de 1x170. Só que daí atravessava, empinava de terceira, enfim. Esse carro sai do chão de terceira, assim. Então eu acho que a categoria vai andar nos 4x5 e em 400 metros entra 6x9, certeza. Cara, que negócio absurdo. Conta um pouco pro pessoal, pra quem não tá muito dentro desse meio, quais são os principais pontos, assim, delicados, vamos dizer, de um Opala com tudo isso de potência e com esse tipo de estrutura, vamos dizer, pra uma prova de arrancada. Eu acho que hoje, TK, pra gente conseguir fazer esses carros andarem, a maior dificuldade tá na embreagem hoje, sabe? Pra largar. Pra gente conseguir largar. Então se tu vê ali, a gente já tá com a capa seca de titânio, que é pra usar slipper. Eu ainda não tô de slipper, hoje. Mas a gente vai partir pra slipper porque é uma tentativa de solucionar esse problema, pra melhorar a saída e os 100 metros do carro, né? Então hoje o ponto mais sensível que nós temos nesses carros é a embreagem, é a largada. É a largada, sem dúvida. E aí quando a gente fala da resistência, você usa bloco, cabeçote, Opala? Opala. Como é que é? Tem muita quebra? O que causa quebra nesse tipo de carro? Como é que é o ponto? Então, nós tínhamos antigamente muita quebra, mas assim, o Wilson, ele vem desenvolvendo esses motores há muito tempo, né? Então, nós temos muitos reforços no bloco e também no cabeçote. Então, a gente usa o reforço em cima do cabeçote, na lateral, o bloco na frente, aonde sempre, quem é opaleiro aí sabe, a bomba dá, ali no parafuso da bomba d'água sempre racha, então ali é bem reforçado. Então, assim, nós não temos tido mais quebras de motor, assim, sabe? Isso é bem legal, bem legal. E aí me conta uma outra coisa. Cara, um carro de 7 segundos, quase 6 segundos, é um carro que passa mais de 300 por hora, né? Como é que é um pouco essa sensação, assim? É tudo bem assustador ou acostuma, assim? Não, é sempre muito assustador. Principalmente 400 metros. O 200 metros acontece tudo muito rápido, né? Mas o 700 metros, por mais que seja, o 400 metros, por mais que seja rápido, quando põe quarta nesses carros, parece que larga de novo. Então, pelo fato dos pneus serem radiais, ele vai batendo muito esses pneus para cima, sabe? É muito desconfortável. É muito desconfortável a quarta marcha desses carros. Não é legal, não. Nos 201 metros, é carro que já passa o quê? Uns 250 por aí? 265 já passou. 265 nos 201 metros. Então é 4... 4,7. 4,7. Então, assim, é um negócio... Com câmbio manual, né, TK? Isso aqui que é... É, o câmbio manual H, né, vamos dizer. Exatamente. Que transmissão que usa nesse carro? GeForce. É uma GeForce mesmo. Cara, que animal. Ah, eu não mostrei a parte de trás aqui, ó. Mas vocês verem, 275 pneu radial, né? Pneu radial, né? E a carroceria aqui do 80. Inclusive, eu quero deixar sugeridos, porque tem no canal, eu fiz um vídeo lá nos Estados Unidos, mostrando as principais características do pneu radial e por que é o pneu que vem os tempos mais rápidos lá nas provas de radiais e aqui também é um negócio legal pra caramba. Eu vou deixar sugeridos pra vocês. Boa sorte. Obrigado aí pela oportunidade de mostrar um pouco o carro. Tá aí, novo Palo Metal, Black Metal agora. Black Metal. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, pessoal. Valeu por acompanhar e a gente recebe sempre muito carinho. Que bom. Bora. Boa sorte aí. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.